Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim contar aqui um presente que eu ganhei aqui em Florianópolis, que eu estava passando na rua, eu sempre caminho aqui no centro da cidade e eu não costumo pegar muito esses folhetos que eles costumam dar para a gente com propaganda. Eu acabo não pegando porque você vai juntando um monte de papel e vai guardando e você acaba nem vendo muitas vezes. E dessa vez eu passei e vi uma menininha muito simpática, ela sorriu para mim de uma forma tão simpática e carinhosa que eu falei, vou pegar, porque eles ganham para estar fazendo esse trabalho na rua. E acabei pegando, era um cartãozinho da Só Prata, que é uma loja que vende pratas aqui no centro de Florianópolis e tinha um brinquinho no cartãozinho que era um presentinho que eles estavam dando de 25 anos dessa loja e ela falou, olha, é só você passar então na loja agora que você pega o outro brinquinho para formar o par. E é engraçado porque eu estava pensando de manhã, nesse mesmo dia, eu estava pensando em brinco porque eu falei, eu tenho tantos brinquinhos aqui de bijuteria e eu acabo não colocando nenhum e eu queria realmente um brinquinho pequenininho para que eu pudesse usar todos os dias que fosse combinar com todas as roupas. Falei, ah, que legal, vou passar lá então e vou pegar esse brinquinho. Gente, as meninas dessa loja são de um carisma, elas são tão simpáticas que eu amei ter passado nessa loja. Foi um presente que eu ganhei, não só do brinquinho que eu ganhei, que você chega lá, ainda você pode escolher qual brinquinho que você quer ganhar. Acabei escolhendo esse daqui, ó, que é uma bruxinha, olha, que eu acho que tem tudo a ver comigo, porque eu sou toda, não sou mística, mas eu sou toda ligada em energias e incenso e tal. Daí eu falei, ah, eu acho que a bruxinha tem mais a ver comigo aí e acabei pegando esse daqui. Olha que bonitinho, gente, adorei o brinquinho. E aí ficamos conversando e tal e a gente começou a conversar e vieram mais meninas conversando ali e eu acabei fazendo uma filmagem aqui para vocês ali, tirando uma foto com elas também, fazendo uma filmagem ali para vocês conhecerem a loja. Então se você passar aqui para Florianópolis ou quiser comprar pelo site, compra também. E se você, eu vou deixar o link aqui do site também para vocês. Eu fui super bem atendida pela Julie, pela Tayane e também pela Eliana, que é a gerente de lá. E todos muito simpáticos, tenho certeza que qualquer um que você vá lá, você vai ser bem recebida também. Bom, eu vou deixar aqui as imagens da loja e a foto então que eu fiz com a Tayane, com a Julie e também com a Eliana, tá legal? Bom, eu deixo um grande abraço para vocês aqui de Florianópolis. Espero que vocês visitem o site deles lá e que tenham gostado aqui do meu brinquinho. Eu adorei, gente, adorei. E é prata e você ainda fica com uma garantiazinha de que quando você passar aqui, você tem ainda um polimento grátis, tudo uma graça, gente, adorei. Eu deixo um grande abraço aqui para as meninas e a simpatia de vocês realmente aí é contagiante. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!